Fala amiguinhos, que custa aqui o canal Arte dos Irmãos e o canal O Que Precisa? Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Meus amigos, hoje vamos aprender a fazer uma broa Essa broa é muito fácil mesmo, além de ser fácil, ela é muito gostosa pessoal E não custa muito para fazer essa broa, é muito fácil mesmo E esses ingredientes eu tenho certeza que vocês tem aí na sua casa Então vamos lá pessoal, fazer essa broa deliciosa, somente aqui no nosso canal Vem comigo! É isso aí amigos, então vamos dar início aqui Vamos colocar aqui nesse recipiente 250 gramas de fubá Vamos também colocar aqui 200 gramas de açúcar Primeiramente só os ingredientes secos pessoal E 250 gramas de farinha de trigo sem fermento E vamos também acrescentar aqui uma colher de fermento E uma colher de erva doce Pronto, esses são os ingredientes secos Agora vamos misturar pessoal, vamos lá Misture bem todos esses ingredientes Pronto, agora nós já misturamos Agora nós vamos acrescentar aqui 125 gramas de margarina Deixa eu raspar aqui direitinho Para não sobrar nada Vamos fazer assim ó Misturar para fazer uma farofa mais grossa Vamos lá Agora pessoal, nós vamos colocar dois ovos Vamos acrescentar dois ovos e vamos misturar também Essa broa pessoal de milho é muito saborosa, muito gostosa mesmo E quando a gente, por conta do erva doce Quando começar a assar o cheiro fica uma delícia E vamos colocar aqui 4 colheres de leite Pronto Agora é só misturar pessoal Só misturar E não tem segredo Esses são os ingredientes para a gente fazer a nossa broa de milho Saborosa Pronto Aqui nós já fizemos Olha como fica a massa Não fica ali guenta E também nem fica uma massa seca Agora com uma forma Aqui eu já untei a forma Untei a forma E agora vamos fazer as bolinhas Desse jeito pessoal E vamos dar uma achatadinha nela assim no meio Achatar Pronto E esse processo você vai fazer em todas as broas Todas Todas as broas você vai fazer Desse jeito Pessoal, se vocês estão gostando aí do vídeo Já vai deixando o seu like Já vai ativando o sininho Se você ainda não é inscrito Se inscreva Vamos levar no forno por 35 minutos Olha como ficou Linda né pessoal Ficou lindo Ainda está quente Um pouco Mas já vou tirar aqui Para mostrar para vocês Então pessoal Essa foi a nossa receita Nossa receita de hoje Broa de milho Se vocês gostaram Se inscreva aí Se não é inscrito E deixa aquele legal E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau.